Olá, meu nome é Rodrigo Magalhães e você acompanha agora no canal de antechegada o LC News. A vice-chefe da equipe Williams, Claire Williams, afirmou que a meta do time de Grove é acumular o máximo de vitórias na temporada 2015 de Fórmula 1. Para Claire, isso deve ser possível, pois, segundo ela, o FW 37 deve ser ainda mais competitivo que o carro utilizado na temporada 2014. Claire ainda relembrou do desempenho apresentado por Felipe Massa durante o GP de Abu Dhabi. Segundo ela, o time de Grove já conseguiu reduzir a diferença existente entre a escuderia britânica e a Mercedes para a temporada 2015. Continuamos na Fórmula 1. O chefe da equipe McLaren, Ron Dennis, afirmou que não irá se contentar que a parceria McLaren-Ronda ganhe apenas alguns GPs. Ao invés disso, ele quer o domínio da categoria. De acordo com o Dennis, uma equipe só mostra sua grandeza depois que ela domina um campeonato, assim como fez a Mercedes em 2014 e a Red Bull de 2010 a 2013. Estes foram os destaques desta edição do LC News. Para mais informações sobre o automobilismo mundial, acesse o link do Linha de Chegada na descrição deste vídeo. Não deixe de curtir e de marcá-lo nos seus favoritos. E se você ainda não acompanha o canal Linha de Chegada, faça sua inscrição e receba as principais notícias do automobilismo nacional e internacional. E também dicas e curiosidades do mercado automotivo. Um abraço e até o próximo LC News. Linha de Chegada